RATARO Sobe, 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 vai deixar subir Tô de malha e tô sereno, ligo, patrulha Fumaçando tudo, suave, tô de malha Vamos dali, vamos, vamos dali Sobe, 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 vai deixar subir Tô de malha e tô sereno, ligo, patrulha Fumaçando tudo, suave, tô de malha Vamos, vamos dali, vamos, vamos dali Ah, eu tô na brisa, sim, então liga Suave na plancha, joga, fumaça pra cima Curtindo minha paz, eu tô na baile Se os melocotons caguentam, é mó viagem Taca, toca, fogo, toco esquerdo, mano Então taca, liga a bomba, sobe a fumaça É do Bob, liga o Bob, parça Taca, toca, fogo, toco esquerdo, vamos Então taca, sobe a fumaça Liga a bomba, esse é o Bob, parça Eu passo então a língua nela E só pra molhar Seu perfume é tão bom Toma conta do ar Deixa eu sentir, deixa eu te provar Vem sem medo, sentir seu gosto Te apertar entre meus dedos Vem, se entrega pra mim Me diz que tá afim Bota Herkele na vitola E uma taça de vim Me deixa louco No rosto é só smiley Cê me leva pra Harley Me traz a paz de Bob Marley Vem no ar em pelo Vestindo seda Sua pele é marrom Perfumada Na blanche de cereja Eu dou um pega Me prende gostoso Então depois solta Sentir seu campo Nos meus lábios Te beijar Na palma da minha mão Seu pole No uísque mais um gole Cê sabe eu sou pra tip Cê gosta que enrole Fumaça sobe Seu cheiro Me perfuma Eu vou dar um dois Pra mim é Tão pouco uma Sobe onde que eu te vai deixar subir Tô de male Tô sereno Ligo o patrulinho Fumaçando tudo Suave Tô de male Vamo dali Vamo, vamo dali Sobe onde que eu te ligar E vai deixar subir Tô de male Tô sereno Ligo o patrulinho Fumaçando tudo Suave Tô de male Vamo, vamo dali Vamo, vamo dali Ah, eu tô na brisa Sente, então liga Suave na planta Joga fumaça pra cima Curtindo minha paz Eu tô na vibe Seus meu louco Tom cagueta E é mó viagem Taca, taca Fogo Pouco isqueiro Mano, então taca Liga a bomba Sobe a fumaça É do Bob Ligo o Bob Parça Taca, taca Fogo Pouco isqueiro Vamo, então taca Sobe a fumaça Liga a bomba Me deixa tão crazy Com seu cheiro Baby Esse seu sabor E esses seus olhos verdes Me enlouquecem assim Me deixa afim De te apertar De sentir gostoso assim Perto de mim De tudo que Deus inventou Cê é natural Tão pura Abaixa a pressão Minha calma Só você me atura Tão linda Lua ou Uma Bela seda Seu aroma Arroba a cena No ambiente Aonde cê chega Muitos falam mal Sem te conhecer Mas quem conhece Sabe Não dá pra viver Sem você Como chega Assim Também vai Disfarça Se parra Embaça Vaza Vira fumaça Quem fica Se puro B.O.O Olha só Pra cê ver Seu valor Você é a melhor Dama comigo Na rua Na praça Ou na cama Cê tá louco Pega fogo Inflama Vira em chama Sobe o podcasts E vai deixar subir Tô de mailing Tô sereno Ligo o patro れ Fumaça Do tudo Suave Tô de ma VAMO DALI VAMO VAMO DALI Sobe o odc Câncer Liga E vai deixar subir Tô de male, tô serenei Ligo patrulha e fumaçando tudo Suave, tô de malei Vamo, vamo, dale Vamo, vamo, dale Ah, eu tô na brisa Acende, então liga Suave na plant, joga fumaça pra cima Curtindo minha paz Eu tô na vibe Se os melocotons, cagueta E é mó viagem Taca, taca, fogo, fogo esquerdo Mano, então taca Liga a bomba, sobe a fumaça É do Bob, liga o Bob, parça Taca, taca, fogo, fogo esquerdo Vamo, então taca Sobe a fumaça, liga a bomba Esse é o Bob, parça